Uma prisão chamada amor. As sereias são feias por dentro e completamente capazes de matar outras sereias indefesas por puros ciúmes. Haviam passado vários dias e, todavia, não me havia atrevido a perguntá-lo sobre o que havia escrito. Me pergunto por que escreveria algo assim. Quero perguntá-lo, mas se perguntar... Pensava que... Se eu perguntar... Pensava que todas essas belas lembranças colapsariam. Tinha muito medo de perguntá-lo. Outra pergunta é... Por que Natsumi me beijou? Não posso assumir que gosto, não? Ei, olá, Aili. Aili. Hã? Que? Por que muda tanto de cara? Há um minuto eu estava sorrindo. Logo depois eu estava triste. E agora, Cora, sua mente deve estar trabalhando muito duro. A seguinte aula é uma classe eletiva. Você também escolheu ciências humanas, não? Se não se apressar, chegará tarde. Oh, não! Sinto muito. Me prepararei. Procurei rapidamente em meu bolso e tirei meu livro de texto de ciência... Na minha bolsa. E tirei meu livro de texto de ciências humanas em meu caderno. Não ligue muito por meus erros, tá, pessoal? É que... Ler o que está escrito em espanhol é um pouco confuso. E às vezes eu quero ler como está escrito. Isso não é bom. Pensei muito. Vim para o campus estudar. Então, devo me concentrar. Nisso devo me concentrar. Ei, por que escolheu ciências humanas? Hã? A que se refere? Te interessam os seres humanos? Hum, sim. Se parece muito conosco. Há muitos anos, os demônios causaram verdadeiro caos no mundo humano. É por isso que é muito difícil visitar seu mundo agora. Eu aprendi isso na classe, mas gostaria de ir algum dia. Hum, bom, então... Que tal se te levar a próxima vez que for? Hã? Como? Bom, é verdade. Não é possível ir de verdade, mas... Há uma tenda na cidade que vende artículos do mundo humano. É muito interessante. Te ensinarei. Veja, acaba de convidá-la para sair? Não, não é isso. Dizia ir como amigos. Que tipo de loja é essa? Uma loja que... Que te faz se perguntar por que inventa essas coisas. Tudo é muito interessante. Veja, me encantaria vê-la. Muito bem, iremos a próxima vez. Aileen, pode se aproximar? Pude ouvir uma voz que me chamava desde a entrada do salão. Natsuma estava ali de pé. Parecia preocupado. Natsuma? Oh, Shiba, vamos entrar. Hã? Por quê? Por que não a esperamos? Não pergunte. Vamos antes de meter nosso nariz aonde não nos chamam. Hã? Ei! Erika começou a caminhar com expressão de cansaço. Shiba seguiu um pouco confuso pela situação. Erika, essa é a mesma cara que tinha antes. O que foi? Aileen, vamos? Oh, sim. Ah, o que foi? Isso é o que eu queria te perguntar. Hã? Oh, Shiba, me sustentou o braço com força e me aproximou dele. Seu rosto estava muito perto do meu. Planejava sair com Shiba sozinha? Natsuma, Natsuma, o que foi? Estava falando com Shiba ou não? Acaso não te pediu que eu acompanhasse a cidade? Ah, sim. Gostaria de nos acompanhar? Ou por que está irritado? Como eu gosto de botar fogo, lenha na fogueira, então por que está irritado? Ahn... Por que está irritado? Por quê? Agora disse... É porque não te permitirei que saia com outro garoto. Não parece entender, não? Se de verdade quer ir, te atarei para te impedir. Viram o que eu disse? É um namoro abusivo. Natsuma? Bom, não posso ser descuidado. Se te deixo ir por um momento, flertará com outro garoto. Não... Não flertei com ninguém. Deveria romper as suas mãos ou as pernas. Ou cortá-las. Dessa forma não poderá ir a nenhuma parte. Te matar? Não, claro. Só evitar que possa se mover livremente. Natsuma, por que está dizendo essas coisas tão horríveis? O que você tenta fazer é pior. Por que não te alcança comigo? Para que precisa dos demais? Não te contenta comigo. Se matar todo mundo, menos a você, então prestará atenção só a mim? Ou deveria te arrancar os olhos? Oh, mas se faço isso, não poderá me ver refletido neles. O que seria muito pouco interessante. Qual é o seu problema, Natsuma? Não tinha ideia de por que se comportava de uma maneira tão horrível. Mas Natsuma não era exatamente um garoto normal. Não, deixa-me em paz. Fiz o possível para me livrar de Natsuma. Quando consegui, Natsuma ficou de pé com a expressão vazia. O que? O que? Hã? Não pode ser. Não deveria, no fim, sou eu mesmo? Natsuma, o que foi? Está atuando muito estranho. Não me toque. Natsuma, golpeou minha mão estendida com força. Não me toque. Eu... Eu... Natsuma, o que foi? Se algo aconteceu, eu... Não preciso de você. Não preciso de nada. Eu... Não preciso de nada? Eu sinto muito. Não é nada. Não me sinto bem. Eu irei agora mesmo. Espera, Natsuma! Natsuma nem sequer me olhou e marchou. A atitude tão violenta e estranha de Natsuma não fez mais o que me confundir. Natsuma, não sei o que está acontecendo. Quando pensava que era uma pessoa cruel, começou a me tratar bem. E agora voltou a ser o malvado. Natsuma, qual é o Natsuma real? A mão que havia golpeado estava adormecida. Logo depois da escola, me sentia tão nervosa que, quase sem me dar conta, encontrei a mim mesma tocando a porta da enfermaria. Desculpe, Ian, doutor Robin? Oh, me perguntava quem seria. O que foi? Suas aulas já terminaram por hoje? Não voltará para o quarto? A julgar por seu aspecto, não me parece que esteja doente ou algo assim. Sim, estou bem. É, parece que Natsuma estava doente. Se foi cedo ao seu quarto. Mas estou preocupada por ele. Se é possível, talvez possa levar algum remédio. Hum, remédio? Mas não posso te dar nada a menos que conheça seus sintomas. Mas conhecendo esse garoto, o mais provável é que esteja atuando. Pode dá-lo isso. O que é isso? O que tem nesse frasco? São suplementos de vitamina. Se se sente mal de verdade, diga que não seja... Preguiçoso e vem aqui ele mesmo. Oh, sim, obrigada. A senti e me dispus a retirar, mas me detive. Dr. Robin. Hã? Tem alguma outra pergunta? A múmia? Que tipo de raça é? Por que me pergunta isso? Quero saber mais sobre Natsuma. Inclusive as múmias podem desmaiar se ver o rosto de outra múmia debaixo de suas vendas, não? Nesse caso, creio que as múmias são muito delicadas. Por que diz isso? Quem te disse essa besteira? Besteira? Para uma múmia, o rosto que eleva debaixo de suas vendas é uma medalha de honra. Enquanto mais feios sejamos, maior o prestígio. É verdade. Para você, nosso sentido de beleza pode ser muito estranho, mas nós nos orgulhamos. Uma múmia que não pode tolerar isso? Bom, se essa múmia existe, me encantaria conhecê-la. Por quê? Mas me havia dito... Ei, pode me descobrir... me descrever como se via? Como se via? É difícil de descrever. Oh, entendo. Não é boa com palavras. Eu sinto muito, mas você não sabe? Ah, não sei. Não queria desmaiar assim que não olhei. O que quer dizer? Mas a verdade era algo bastante estranho. Se alguém odeia ver o rosto de sua mesma raça, o razoável a pensar que não havia visto seu próprio rosto. Sim, sim bem, podia haver estado interessado em sabê-lo. É estranho que eu não tivesse imaginado o que veria. Doutor Robin, obrigado. Devo, devo ir. Assenti e me fui da enfermaria. Então, soube que tinha que ir a... Que tinha que ir a... e aí E aí E aí